Eu tenho um nó na ponta, no meio, vou dar de novo Na ponta é mó de rosa, no meio, vou dar de novo Eu tenho um nó na ponta, no meio, vou dar de novo Na ponta é mó de rosa, no meio, vou dar de novo E capoeira que imagina, sabe o nó que ele vai dar Eu tenho um nó na ponta, no meio, vou dar de novo Na ponta é mó de rosa, no meio, vou dar de novo Você deu rasteira em cobra, cadê o nó, a gente vira Não tem a dano certo, no meio, vou dar de novo Eu tenho um nó na ponta, no meio, vou dar de novo Na ponta é mó de rosa, no meio, vou dar de novo E meu amor, me deu um nó, eu consegui desatar Eu vejo ela desata, no meio, vou dar de novo Eu tenho um nó na ponta, no meio, vou dar de novo Na ponta é mó de rosa, no meio, vou dar de novo Eu tenho um nó na ponta, no meio, vou dar de novo Eu tenho um nó na ponta, no meio, vou dar de novo Eu tenho um nó na ponta, no meio, vou dar de novo Na ponta é mó de rosa, no meio, vou dar de novo Menino pega sua corda, antes de se batizar Pega uma ponta, nó de rosa, pra acordar não desviar Eu tenho uma na ponta, não tenho um portadinho Na ponta é valida, eu tenho um portadinho Eu tenho uma na ponta, não tenho um portadinho Na ponta é nó de rosa, não tenho um portadinho Eu tenho uma na ponta, não tenho um portadinho Na ponta é nó de rosa, não tenho um portadinho Capoeira que imagina, sabe o nome dele vai dar Eu vou esconder a ponta, pra acordar não desviar Eu tenho uma na ponta, não tenho um portadinho Na ponta é nó de rosa, não tenho um portadinho Eu tenho uma na ponta, não tenho um portadinho A ponta é pó de rosa, não tem um bocadinho Meu Deus, lá da ponta, não tem um bocadinho A ponta é pó de rosa, não tem um bocadinho Ei, capoeira que imagina, sabe o nome que ele vai dar Eu vou escolher a ponta, para o chão não desgatar Meu Deus, lá da ponta, não tem um bocadinho A ponta é pó de rosa, não tem um bocadinho